Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo um pouco diferente. Eu vim mostrar como que é o meu cantinho aqui onde eu crocheto, eu vim mostrar para vocês como que eu montei o meu ateliê. Já faz tempo que eu tenho ele montado aqui e hoje eu resolvi estar mostrando para vocês tudo certinho desse espaço que eu tenho aqui. Eu espero que vocês gostem e que isso inspire vocês também a sempre que quiserem lutarem até vocês conseguirem o cantinho de vocês. Porque gente, nada é fácil, tudo é difícil, né? E com muito esforço, com muita dedicação a gente vai lutando, vai alcançando e vai conquistando tudo aquilo que a gente deseja. Então eu vou mostrar para vocês como que eu montei esse espaço aqui no meu apartamento do meu ateliê. Então pessoal, essa é a visão que eu tenho assim que eu entro no meu espaço, tá? Então quando eu comprei esse apartamento ele tinha esse quarto que era um dos menores aqui dele e eu resolvi montar o meu ateliê nesse espaço aqui, tá? Então eu coloquei ali a minha mesa. Aqui eu comprei essa colmeia super linda para estar colocando os meus fios. E eu tenho aqui também um móvel, né? Um guarda-roupa onde eu coloco os fios que já estão abertos e também algumas pecinhas. Aqui, gente, nesse móvel eu não tenho muitos fios abertos porque além de eu crochetar aqui, eu crocheto também na chacra, que é onde mora minha mãe, tá? Então lá também eu tenho os fios e lá geralmente eu deixo a maioria dos fios que estão abertos porque eu tenho também uma outra prateleira dessa. Então aqui, no momento eu guardo algumas pecinhas tesoura, cola, mas não tem nenhum fio aqui dentro, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei aqui para estar montando esse espaço e vou passar certinho onde eu comprei, como que foi, tá? Para que quem tem o sonho também de estar montando o seu ateliê, veja que a gente não precisa de muito espaço, tá vendo? Ele é um cômodo bem pequeno, mas cabe bastante coisa. Porque às vezes as pessoas acham que para ter um ateliê tem que ter um espaço grande, uma área bem grande e não precisa, tá pessoal? Ali está ali as lâmpadas, aqui ó, eu coloquei uma lâmpada bem grande, tirei até o suporte que fica embaixo para ter uma boa iluminação para estar gravando os vídeos, tá bom? Porque às vezes parece que está meio escuro, só que a gente vai se adaptando, vai se ajeitando e tudo vai se acertando, tá? Para quem vê, né, esse monte de fios acha que a gente começou assim e não foi assim, tá pessoal? Esses fios aqui, grande parte deles são de uma parceria que eu tive com uma fábrica de barbantes, então a gente tem esse estoque de fios. Mas tudo a gente vai o quê? Conquistando e almejando. Eu faço crochê desde criança, né? Desde os sete anos que eu faço crochê. Aprendi com a minha mãe e fui sempre fazendo. Mas comercialmente mesmo, que eu comecei a vender as pecinhas, a pegar bastante encomenda, foi a partir de 2016. Então aí já vai oito anos. E aí no YouTube eu entrei no ano da pandemia, em 2020. Então se a gente for ver, também já faz o quê? Quatro anos vai fazer, né? Em maio, quatro anos que eu estou com o canal também do YouTube. Então tudo é o quê? Sucessivo. Tudo vai sucessivamente, a gente vai começando aos pouquinhos. Eu, quando eu comecei, eu usava os fios da minha mãe, as sobrinhas que ela tinha. Depois pra fazer encomenda, né, quando eu comecei, na verdade comecei com pronta entrega, então você comprava um fio, fazia um trabalho, colocava pra vender, vendia, comprava outro fio. E assim a gente vai até a gente conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. Nós não vamos querer começar de uma hora pra outra dessa maneira. A gente vai o quê? Tudo conquistando, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês. Primeiro aqui, ó, a minha mesa. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Eu tenho aqui essa plaquinha que eu adquiri pra estar tirando as minhas fotos, fazendo os meus vídeos. Aqui, ó, uma florzinha que eu uso também sempre na capa dos meus vídeos pra estar enfeitando, pra estar decorando. E olha que coisa mais linda, né? Essa mesa aqui era uma mesa que eu sempre quis comprar. Ela tem, gente, de comprimento 2 metros por 70 de largura. Então, tanto a largura dela é boa, porque a gente consegue colocar os nossos tapetes, que geralmente tem 50 centímetros, numa boa sem ficar caindo. E o comprimento também, porque você faz uma passadeira de 1,50 metros, dá pra você colocar certinho ela aqui e gravar os vídeos que não vai ter problema. Então, pessoal, eu gostei muito dessa mesa. Essa mesa aqui eu comprei pela internet, eu comprei nas lojas americanas. Não me lembra ao certo quando eu paguei, mas é um material bom. Ela é bem resistente, tá? Já faz mais de um ano que eu uso. E tá aqui ainda novinha, novinha, novinha. Gente, o vídeo vai fazer uma embaçadinha, que eu acho que é porque quando eu movimento a câmera pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou tentar ir devagarzinho pra não acontecer mais. Então, aqui, ó, em cima da minha mesinha tem a balança. Eu comprei esse suporte, coloquei essa lâmpada. Deixa eu apagar pra vocês verem. Pra tá ajudando na iluminação. Eu comprei, gente, essa lâmpada de 50 watts da Shopee. Essa e a que tá no teto. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra tentar dar uma clareada aqui no lugar, pra gente poder gravar. E vocês verem os vídeos certinho com todos os detalhes. Tem também essa ring light, que eu acabo colocando do outro lado, pra tá gravando os vídeos. Deixa eu acender aqui pra ver se melhora a iluminação. Minha grafinha d'água. Aqui, gente, ó, pra quem não sabe, eu sou professor, também dou aula pras crianças. E eu ganhei isso daqui, ó, esse mimo lindo de dia dos professores. E olha que lindo, se parece comigo, né? Então, eu deixo aqui também pra tá anotando as coisas. Aqui eu tenho pecinhas. Essa daqui, gente, é um joguinho que já tá pronto. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já saiu o vlog deste parzinho de tapete. Então, se vocês não viram, já vai ver. E aqui é uma outra pecinha que eu tô crochetando, que também já deixei aqui. Esse fio aberto é de uma encomenda que eu tenho. Então, também eu vou trabalhando em várias pecinhas juntos, pra gente não enjoar de nada, né? Eu optei por tudo em tons mais claros aqui no ateliê, tá, gente? E aí, por isso, eu acabei comprando também essa cadeira. Olha como ela é super bonita. Ela é bem confortável. Eu achei ela bem bonita, gente. E eu comprei essa cadeira aqui pelo Mercado Livre, tá? Ela tem uma alavanca, deixa eu ver se é aqui do lado, que você consegue regular tanto pra subir, acho que é assim, ó, quanto pra descer. Mas aí, pra subir e pra descer, você tem que estar sentado pra conseguir fazer o controle. Eu gostei bastante, gente. Os acabamentos dela não são muito bons, tá? Veio faltando pecinha pra tá encaixando aqui, ó. Mas eu acabei entrando em contato com o vendedor. Ele falou que eu poderia mandar de volta, ou ele me daria um desconto, né? Então, como ele deu desconto, falei, ah, vou ficar com essa cadeira mesmo, pra não ter que ficar trocando. Porque, talvez, a gente pede pra trocar, volta, né, do mesmo jeito. Então, eu acabei deixando ela mesmo. Mas ela é bem segura e bem confortável pra gente tá crochetando. Agora, eu vou mostrar também pra vocês essa lindeza aqui, ó. Que é a minha colmeia, onde eu coloco os meus fios. Aqui, gente, eu também comprei pela internet. Só que eu comprei na loja física do Madeira Madeira, tá? Eu também não lembro quanto que eu paguei. Nem sei se tem o link aqui. Mas é super lindo. É só vocês porem colmeia de madeira que vai aparecer. Essa daqui, então, ó. Eles montam essas partes, né? Tá vendo? São todos separados. E você vai encaixando essa parte aqui no meio. E aí, gente, o bom dela é que você consegue abrir mais ela ou fechar. Como assim abrir? Essa parte aqui marrom, ó. Você consegue levar essa parte branca mais pra cá até aqui. Tá vendo? Porque essa parte marrom vai segurar. A mesma coisa aqui. Elas não são presas. A branca na marrom. Então, você também consegue vir com ela mais pra cá. Pra deixar ela maior. Só que como o espaço da minha parede, ele é menor. Então, eu montei assim. Mas coube certinho, gente. Os meus fios. Eu tenho mais fios em casa também fechados. Mas eu consegui colocar bastante coisa aqui nelas. Eu tentei separar por tons. Tá vendo? Então, aqui eu coloquei os tons de verde. Aqui eu tenho laranja. Olha que lindo esses laranjas. Aqui eu tenho, ó. Grafite preto. Tem um roxo que não coube. Eu coloquei aqui. Aqui tem mais verde. Olha que bonito, gente. Aqui coloquei, ó. Tem amarelo. Lá atrás, ó. Tem os fios que são parecidos com o encanto. Olha que coisa mais linda que é os fios magia. Aqui tem mais barroco. Voltei aqui, ó. Com os tons de berinjela. Aqui nós temos os tons de marrom. Marrom dourado. Com esses amarelos que são super lindos. Olha aqui, gente. Esse amarelo é a coisa mais bonita. Ali tons de vermelho com bordô. Ali alguns multicolors. Aqui embaixo, gente. Eu tenho nesses espaços peludinhos. Olha como são bem lindos esses fios. Aqui nós temos tons de rosa. Ali embaixo tem cru. Esse amarelão bem lindo. E tons de azul. Então, gente. Olha como que fica super bonito. Geralmente, quando eu gravo os meus vídeos, né? Mostrando as pecinhas e eu aparecendo. Eu uso esse paredão aqui como fundo. E é super bonito, né, gente? Eu gosto de ficar olhando. Ficar observando. E é o que eu falo pra vocês. A gente vê aqui a história do nosso trabalho. Porque não é uma coisa que começou do dia pra noite. Não. Nós fomos conquistando. Nós fomos agregando. E quando que eu achava que eu ia um dia, né? Ter um canal no YouTube. Ter um paredão cheio de fios pra eu poder crochetar, né? Quando eu comecei lá atrás. Não achava, né? Nunca imaginei. Mas, graças a Deus. Graças ao nosso trabalho. Ao nosso esforço. À nossa dedicação. A gente vai alcançando aquilo que a gente deseja. Não é fácil, né? Porque que nem eu trabalho o dia todo fora. Dou aula de manhã e à tarde. E à noite, fim de semana, a gente vai crochetando. E vai produzindo essas pecinhas super lindas. E aqui, gente, pra continuar, né? Nessa pegada mais clean. Tem o nosso armário, tá vendo? Olha, tem duas portas. Tem separações lá dentro. Não vou mostrar porque tá bem bagunçado. Eu acabei catando toda a baguncinha da mesa. Colocando lá dentro pra vocês não verem. E duas gavetinhas aqui. Mas o propósito é guardar fios abertos pra não pegar pelo. Guardar pronta entrega. Deixar também um pedacinho pra decoração. Pra pôr a cola, tesoura. Embalagens, tá? Mas também tudo isso eu tenho lá na casa da minha mãe, né? Onde tem um outro armário desse. E ali no canto, gente, olha a gambiarra. Isso daqui, ó. A minha ring light quebrou. E eu acabei fazendo, gente, o suporte com o cone de barbante. Então, esse cone aqui eu serrei. Eu coloco o celular aqui de pé. E eu vou usando ele pra fazer as minhas gravações. E olha, gente, a gente aproveita, né? Os nossos cones de barbante vazio. Pra tá utilizando também nas nossas gravações. E aqui na chave do ateliê. Olha que coisa mais linda, gente. Esse coraçãozinho escrito. É a versão Marques Crochê. Então, tudo bem do detalhe. Bem bonito. Pra deixar o nosso espaço bem agradável. E a gente ficar bem animado pra tá crochetando. Então, gente. Gente, esse é o meu ateliê. É o meu espacinho. Onde eu guardo os meus fios. Onde eu fico aqui gravando os meus vídeos. Trabalhando, né? E trazendo novidade pra vocês. E eu vim mostrar, vim compartilhar com vocês. Porque já faz tempo que eu tô aqui com ele. Mas eu nunca trouxe. E mostrar pra vocês que a gente consegue, né? Em um espaço pequeno. Em um cômodo que a gente tem. Fazer e montar o nosso local de trabalho, né? Basta a gente ter uma mesa. Pra gente conseguir fazer os nossos vídeos. Um espaço pra gente guardar os nossos fios. Que tudo fica bem bonito. Eu tenho essa parede aqui, gente. Que eu quero ver se eu coloco, né? Alguma coisa. Alguma logo. O meu nome. Também, gente. Eu tô quase chegando lá no 100K. Né? No YouTube. E já quero ver se eu deixo um espacinho ali também. Pra pôr a minha plaquinha. Que eu acho que é o sonho de todo mundo. Que tem canal. Chegar no 100 mil. E ganhar a nossa tão sonhada plaquinha. Né? Quem sabe a gente consegue ainda bater essa meta esse ano. E eu consigo pendurar a minha plaquinha ali no meu cantinho. Tá? Então, gente. O nosso vídeo de hoje foi esse. Mas pra mostrar pra vocês o espaço, né? Onde eu tô crochetando aqui no meu apartamento. Eu gostaria de pedir pra você que chegou nesse canal agora. Que não conhecia. Pra estar se inscrevendo, gente. Então, aqui embaixo tem o botãozinho preto escrito e inscrever-se. É só vocês se inscreverem e vir fazer parte aqui da nossa família Everson Marques Crochê. Não se esqueçam, gente. De deixar o meu like. De deixar o meu joinha. Escreve um comentário sobre o que você achou, né? Do meu ateliê. Que eu vou ficar super contente. E vou gostar bastante, tá? E também, se vocês têm um espacinho que vocês dedicam aí no cantinho de vocês pra estar crochetando. Contem pra gente como é. Deem dicas, né? Do que vocês usam pra estar otimizando o espaço. Como vocês fazem. Porque tudo isso vai ajudando, né? As pessoas a conseguirem os seus espacinhos. E a estarem crescendo no mundo do crochê. Então, gente. O nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos. E fiquem com Deus! E fiquem com Deus!